Olá, meus amores, tudo jóia com vocês? Aqui é mais um vídeo Iniciante na Cozinha e eu sou Jaceara Elisama e tenho imenso prazer de vos cumprimentar. Vocês sabem que a vontade do inimigo é de sempre ver a gente tristes, abatidos, oprimidos, depressivos, mas vamos olhar para Jesus, que ele está conosco para nos ajudar a vencer e não existe nada impossível que ele não possa fazer. Confia nele, espera e segue olhando para o alto, segue diante, crendo que Deus está com você. Ó, quero ensinar hoje, quero mostrar, né? Pra quem já sabe, eu quero mostrar, pra quem ainda não sabe, quero ensinar. Como fazer um delicioso frango refogado, certo? Aqui estava congelado, tá? Quando você for comprar gelado e for fazer no outro dia, é bom você deixar descongelando, não fora da geladeira, tá? Dentro da geladeira com um saquinho, né? Coberto. E você deixa lá, e no outro dia está mais fácil. Se eu fosse fazer uma torta de frango, eu ia tirar todo esse osso aqui, tá? E iria ficar somente com a carne. Como não vou fazer torta de frango, nada que tem que ser bem picadinho, então, tá com o osso aqui mesmo, não tem importância nenhuma, beleza? Então, agora a gente vai colocar um pouquinho de água, tá? Lavar, na verdade. Colocar um pouco de água, vinagre, e vamos deixar de molho. Aí vocês falam pra mim, se vocês é, como eu. Eu gosto muito de lavar as mãos, pra fazer o alimento. Ah, ninguém tá vendo. Não, eu gosto de lavar as mãos. Independente se tem alguém vendo ou não, tá? É bom a gente lavar a mão pra ficar um alimento saudável. Ó, então a gente vai dar uma lavada, tá? Ó, dá uma lavada, tirar o sangue, né? Que tem, ó. E agora, vamos fazer o alimento. Colocando o vinagre, deixar de molho um pouco. Tá, vou deixar aqui por uns 20 minutos, 15 minutos, e aí eu volto. E aí, vamos fazer o alimento. Então, meus amores, depois que foi lavado aqui o frango, tá? Vou mostrar pra vocês os ingredientes que vamos usar. Uma colher de óleo. Uma colher de óleo. Alho. Esse é um tempero que tem aqui no canal, tá? Vou deixar o link aí pra você. É uma delícia, bem prático. Já tá aqui preparado o alho, batido no indicador, que tem aqui o vídeo no canal. Vou deixar pra vocês verem. Muito fácil. Agora, quando vai fazer uma comida, é só apenas pegar uma colher, colocar o óleo na panela e colocar ele. E já tá ótimo. Não precisa mais ficar descascando, sabe? Toda aquela coisa. Então, alho, tá? Uma meia colherzinha de alho. E o cheiro também é uma delícia. Vamos usar também cebola. Deixei essa cebola aqui pra mostrar pra vocês. Ela ainda está, né? Grande, ó. Grande ainda, né? Por quê? Quando você for no mercado, se você pegar a cebola desse tamanho, um pouquinho maior, você vai fazer um alimento e você vai usar somente essa cebola, tá? Agora, se você pega uma cebola muito, muito, muito grande, você vai usar metade. Vai ter que guardar depois na geladeira pra usar outro dia, tá? E aí não fica legal. Então, quando você compra uma desse tamanho, um pouquinho maior, você já usa toda ela. E não precisa ficar guardando novamente na geladeira, tá bom? Mas, é uma cebola picada. Eu vou picar ela. É apenas pra mostrar pra vocês. Você pode pôr na tábua. Vou cortar assim mesmo, na mão, tá? É. Eu prefiro cortar na tábua. Sai melhor, né? Não tem perigo de cortar, não. Mas, corta aí o seu critério. Assim, tá? Picadinho. Dois tomates picados, tá? Com a semente também. Porque tudo é bom, né? Tudo é bem-vindo. Sal, tá? A gosto. Vou usar salsinha, tá? Mas, se você quiser, você pode estar usando orégano também. E cebolinha, tá? Que aqui é tudo junto. Mas, você pode estar usando só um desses. E vou usar também meia colherzinha de chá, bem pequenininha, de pimenta, tá? Tudo a gosto. Se você não gosta desse tipo de gente, como você vê, você pode estar usando da sua preferência, tá? Em uma panela, vamos jogar fogo. Colocar uma pitada de óleo. Uma colherzinha. O alho, com a cebola. Vou pôr um tanto desse. Um tanto desse. Vou mexer. Um tanto desse. E assim ficou pronto. Depois desse processo, a cor do frango, quando você coloca, já fica uma cor bonita, já que é uma cor meio dourada, né? Eu não costumo pôr já o tempero agora, nesse exato momento, tá? Abaixa o fogo um pouco e deixa sair um pouquinho de vapor e de água dela mesmo, pra depois temperar, certo? Então, olha, ela própria solta uma água, ó, então não é bom temperar já, vão deixar pra soltar esta água primeiro, pra depois tá temperando com os temperos. Olha quanta água que solta. Esperar secar agora. É, agora que já secou a água, eu vou tá colocando o sal. E se honra, Senhor, eu te adorarei, te faço no meu coração. E se honra, eu te adorarei. E se honra, eu te adorarei, te faço no meu coração, eu te adorarei, te faço no meu coração. E se honra, eu te adorarei, te faço no meu coração, eu te adorarei, te faço no meu coração. E se honra, eu te adorarei, te faço no meu coração. Que gostoso. Agora, vou misturar. Olha, que delícia. Vou fazer um arrozinho, uma salada de alface, tá? Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. E está aí uma janta, um almoço, para uma visita para as pessoas da sua casa. Todos vão amar. Pode ser uma comida simples, mas se for feita com amor, todos vão gostar, tá? Faça aí. Vocês não vão se arrepender com uma salada de repolho, uma salada de rúcula, tomate. E com certeza, né, eu ia experimentar. E sinceramente, falando para vocês, ficou uma delícia. Um pouquinho que você come, você quer mais. Ficou muito bom. Faça aí, você não vai se arrepender. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Iniciante na Cozinha, com chá, se arrepender. Tá me dando até água na boca. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber toda a notificação que eu enviar por aqui. E muito obrigada por ter assistido. E até uma próxima, se Deus quiser. Ah, e lembrando, o inimigo quer ver a gente sempre tristes e abatidos. Mas levante a cabeça, porque quem está com Deus não é perdedor, e sim vencedor. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, e nós também venceremos. Fiquem com Deus, meus amores, e até uma próxima. Beijos!